Sou Kazuma Kuapara, o bad boy número 1 da escola. E eu sou Yusuke Urameshi, o super bad boy número 1 da escola. Eu sou Yusuke Urameshi, o super bad boy número 1 da escola. Eu sou Yusuke Urameshi, o super bad boy número 1 da escola. Eu sou Yusuke Urameshi, o super bad boy número 1 da escola. Eu sou Yusuke Urameshi, o super bad boy número 1 da escola. Eu sou Yusuke Urameshi, o super bad boy número 1 da escola. Eu sou Yusuke Urameshi, o super bad boy número 1 da escola. Eu sou eusuke Urameshi, o super bad boy número 2 da escola. Eu sou eusuke Urameshi, o super bad boy número 2 da escola. Eu sou eusuke Urameshi, o super bad boy número 1 da escola. Tchau, tchau. Tchau, tchau.